Muito bom dia amigo da estação Pinheirinho. Estou aqui com o jogador Major da equipe do Qualyportas. Major, hoje é uma parada duríssima para avançar de fase. Você é o jogador da equipe do Qualyportas. O que você espera dessa partida? Cara, é realmente uma parada duríssima porque o time já ganhou da gente na primeira fase. Ganhou no primeiro jogo do campeonato e para a gente estar ali atrás na zaga, hoje a gente tem que segurar ele. Hoje não tem outra chance, não tem outro jeito, tem que segurar ele de algum jeito. Esse aqui é o Major da equipe do Qualyportas. Bom jogo Major. Obrigado.